Fala, galera! Tô de na área, tudo bem com vocês? Infelizmente, tem que começar esse vídeo com uma notícia muito triste, que abalou o mundo do esporte ontem, né? Kobe Bryant faleceu, galera. O helicóptero que tava levando o jogador, a filha dele, Gianna Maria, de 13 anos, e mais outros passageiros, né? Outras vítimas, caiu e ninguém sobreviveu. O cara era uma lenda do basquete, tava com 41 anos, já tinha se aposentado do esporte, e isso daí abalou o mundo, mano. Eu vi vários jogadores de futebol, vários jogadores de basquete, de qualquer esporte, prestando homenagens ao jogador. E eu queria aproveitar o vídeo pra falar meus pêsames aos familiares e amigos de todas as vítimas. Infelizmente, o esporte perdeu um grande nome ontem. Seja muito bem-vindo pra mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou falar sobre muita coisa legal, hein? Rodada de ontem nos campeonatos estaduais aqui no Brasil. Também teve vários jogos interessantes lá na Europa. Vou falar sobre o mercado da bola, muita coisa da hora, hein? O negócio por Pablo Marino, o Arsenal melou no último segundo, e eu vou te explicar também sobre isso. Mas antes de qualquer coisa, você tem que me dar aquela moralzinha, né? Já clica no botão do like, se inscreva no canal, ativa o sininho, e também aproveita e me siga lá no Instagram. E agora, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem pelo Campeonato Goiano, Goiás e Iporá empataram em 0x0. Atlético Goianiense recebeu Goiânia e atropelou vencendo por 5x0. Pela Copa do Nordeste, ontem Ceará e Frei Paulistano empataram em 2x2. Pelo Campeonato Baiano, Bahia venceu Vitória da Conquista por 2x0. O Vitória empatou em 2x2 com Fluminense de Feira. Pelo Campeonato Mineiro, o Galo goleou Tupinambás por 5x0. Gabriel abriu placar de cabeça. Maiilton, com uma bomba, fez o segundo gol. De pênalti, Fábio Santos ampliou. Franco de Santo fez o quarto gol. E Bruno Silva completou o passeio. Pelo Campeonato Pernambucano, Náutico venceu Petrolina por 1x0. Já pelo Paranaense, Coritiba venceu o Paraná por 1x0. Pelo Campeonato Gaúcho, Grêmio venceu o Brasil de Pelotas por 1x0. E o único gol foi marcado pelo zagueiro David Brás. Juventude venceu o São Luís por 3x1. Internacional venceu Pelotas também por 3x1. Edenilson marcou aos 25. D'Alessandro ampliou aos 60. E Paolo Guerreiro fez o terceiro de cabeça. Felipe Barreiros diminuiu para o Pelotas. Pelo Campeonato Carioca, Fluminense atropelou o Bangu e venceu por 5x1. Lucas Claro marcou de cabeça. Juliano empatou de pênalti. Lucas Claro apareceu novamente e marcou o segundo gol. Iago fez o terceiro do Fluminense. Felipe Cardoso aproveitou a bobeada da zaga e fez o quarto gol. E Gabriel Capsaba, de cabeça, fechou o passeio. Botafogo venceu Macaé por 3x1. Pedro Raul abriu o placar. Luiz Henrique ampliou o 67. E Bruno Nazário marcou o terceiro gol. Matheus Barcelos diminuiu para o Macaé. Pelo Campeonato Paulista, no Choque Rei, Palmeiras e São Paulo ficaram em 0x0. Corinthians e Mirassol empataram em 1x1. Ramiro, após uma bela jogada, abriu o placar. E Camilo, de cabeça, empatou o jogo. Cruzeiro, nesta semana, espera acertar a situação do atacante Fred, que interessa ao Fluminense. O jogador já tem uma rescisão de contrato muito bem encaminhada e uma reunião nesta semana irá selar a sua saída. Outro que também vai embora é o zagueiro Dedé, que inclusive já está liberado para se acertar com o novo clube. Alguns times da China e do Brasil já fizeram ofertas, mas por enquanto nenhuma situação avançou. E o Grêmio anunciou agora de manhã a contratação de Thiago Neves. Ele é o sexto reforço do clube para a temporada 2020. Lembrando que ele estava livre no mercado após rescindir o contrato com o Cruzeiro. Seu vínculo com o time gaúcho é de uma temporada. No seu contrato tem cláusulas de produtividade com metas por rendimento dentro de campo. Hoje ele fará exames médicos e assinará oficialmente seu vínculo. A apresentação oficial deve ocorrer nos próximos dias. Outro jogador que deve ser oficializado nesta semana é o meia Diego Souza. Já que ontem, após o jogo do Grêmio, Renato Gaúcho confirmou em entrevista coletiva o acerto do jogador com a equipe gaúcha. E Pablo Mari, que já estava na Inglaterra no sábado para assinar contrato pelo Arsenal, viu o negócio melar nos últimos segundos. Já que Flamengo e a equipe inglesa não chegaram ao acordo pelo zagueiro. Ele é esperado de volta no Ninho do Urubu hoje à tarde para se juntar aos treinamentos. O zagueiro viajou na sexta-feira à noite e chegou no sábado de manhã lá em Londres para assinar um contrato com o Arsenal. Mas aí nos últimos minutos, na hora H, né, o Flamengo e a equipe dos Gunners não conseguiram chegar a um consenso sobre os termos de contrato. Se ele chegaria por empréstimo com obrigação de compra, ou então se ele chegaria realmente só por empréstimo e teria uma opção de compra fixada no final do período. Segundo a imprensa inglesa, os Gunners iriam comprar por 10 milhões de euros o zagueiro espanhol, mas depois tentaram mudar os moldes do negócio e acabou tudo melando e o jogador retornou ao Brasil. Como falei para vocês, hoje ele é esperado no Ninho do Urubu para se juntar aos treinamentos. E com isso, obviamente, o interesse do Flamengo em contratar Léo Pereira, que inclusive já tinha até começado uma conversa com o Atlético Paranaense, também foi congelado. Nada impede que o Arsenal volte a conversar com o Flamengo, beleza, galera? Mas, por enquanto, o negócio está cancelado. Marcos Braz e Bruno Spindel do Flamengo estão na Itália negociando a contratação de Gabigol. Apesar do negócio estar praticamente fechado, a cúpula evita falar sobre isso, já que, por enquanto, não tem nenhuma assinatura envolvendo Inter e Flamengo. A ideia da diretoria é fechar o negócio até amanhã, terça-feira. E hoje vazou na internet imagens da nova camisa da seleção brasileira para a disputa da Copa América. Segundo o site Foot Headlines, o uniforme é inspirado no utilizado na conquista do tricampeonato mundial em 1970, título que completa 50 anos neste ano de 2020. Outras novidades no manto são o emblema novo da CBF, modernizado no ano passado, e também losanglos em tons verdes na gola e na manga, em referência à bandeira do Brasil. E aí, torcedor, o que você achou da nova camisa da seleção brasileira? Gostou? Coloca nos comentários aí a tua opinião. Agora, bora dar aquele nosso rolezinho na Europa, começando aí pelos principais jogos dos campeonatos nacionais. Pelo campeonato português, Benfica venceu Passos de Ferreira por 2x0, Rafa Silva abriu o placar e Carlos Vinícius marcou o segundo gol. Com essa vitória, as águias se isolam mais ainda na liderança e abrem 10 pontos de diferença para a equipe do Porto. Pelo campeonato espanhol, o Atlético de Madrid ficou no 0x0 com o Leganes. Já o Real Madrid venceu o Real Valladolid por 1x0. O único gol foi marcado por Nátio Fernandes e agora o Real assumiu a liderança do campeonato espanhol. Pela Série A, Inter de Milão e Cagliari empataram em 1x1. Lautaro Martínez abriu o placar e Nainggolan, com uma bomba, deixou tudo igual. Assim, a Internazionale chega ao terceiro empate seguido pelo campeonato italiano. Roma e Lazio empataram em 1x1. Napoli venceu a Juventus por 2x1. Zielinski abriu o placar. Lorenzo Insigne pegou de primeira e fez o segundo gol. Cristiano Ronaldo, nos últimos minutos, diminuiu para a velha senhora, que ainda continua líder do campeonato italiano. Pela Ligue 1, Lyon venceu o Toulouse por 3x0. Paris Saint-Germain venceu o Lille por 2x0. Neymar mandou uma bola no ângulo e fez o primeiro gol. Ele também foi lá e marcou o segundo da equipe do PSG e aproveitou na comemoração para homenagear Kobe Bryant. Com essa vitória, o Paris Saint-Germain se isolou mais ainda na liderança do campeonato francês. Liverpool empatou em 2x2 com o Shredsbury Town e terá que jogar mais um jogo. Pela Copa da Inglaterra, o Manchester City goleou o Fulham por 4x0 e passou de fase. De pênalti, Gundogan marcou o primeiro gol. Bernardo Silva ampliou mandando uma bomba de esquerda. Gabriel Jesus fez o terceiro e ele também marcou o quarto gol do City. O Manchester United atropelou o Trammery Rovers por 6x0 e também garantiu uma vaga na próxima fase. Harry Maguire abriu o placar. Diogo Dalot marcou 3 minutos depois. Jesse Lingard fez o seu primeiro gol da temporada. Phil Jones marcou o quarto gol. Antony Martial fez o quinto. E Mason Greenwood, de pênalti, fechou o placar. Lyon vendeu o Lucas Tulsar para o Werther Berlin. O Meia chega hoje na Alemanha para fazer exames médicos e ser anunciado. O valor pago por ele é de 24 milhões de euros. Roma e Barcelona chegaram ao acerto pelo empréstimo de Carles Pérez. O jogador fica na Itália até o fim da temporada. E depois o clube tem obrigação de compra avaliada em 13 milhões e meio de euros. Após o empréstimo, seu contrato será de quatro temporadas. Tottenham continua conversando com o Milan por Krzysztof Piatek. O clube não quer pagar os 28 milhões de euros pedidos pelo roçoneiro. E vai oferecer Vitor Waniama, Eric Lamela ou Juan Foyt como parte de pagamento. Pelo menos é o que informou o jornalista Nico Schira, lá da Sky Sports. Borussia Dortmund apresentou hoje uma proposta a Juventus pelo empréstimo de Henrique Kahn. Ele ficaria na Muralha Amarela até o fim da temporada. E depois o clube tem opção de compra avaliada em 30 milhões de euros. Christian Eriksen chegou hoje na Itália e já foi recepcionado pelos fãs da Internationale. O jogador já passou por exames médicos e seu anúncio deve acontecer a qualquer momento. Milan e Juventus conversam para fazer uma troca de jogadores. Lucas Paquetá iria para a velha senhora e Federico Bernadeschi faria o caminho inverso. Segundo o Tuto Esporte, os dois clubes estão com conversas bastante adiantadas e faltam resolver ainda alguns detalhes do negócio. Lembrando que a janela de transferências se encerra nesta sexta-feira, dia 31. Bom galera, essa daqui foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem sobre tudo, beleza? Neymar que está jogando o fino do fino lá na França. O cara está detonando, hein? Comentem também sobre a troca que pode acontecer envolvendo Federico Bernadeschi e também Lucas Paquetá. Será que o brasileiro teria algumas chances lá na Juventus? Já que no Milan não teve, né? A Juventus tem mais concorrência ainda. O que vocês acham? Comentem também sobre o negócio por Flávio do Mari caindo aí nos últimos minutos, nos últimos instantes. O jogador já estava até lá na Inglaterra para assinar o contrato com o time londrino. Mas acabou não dando certo, né? Comentem sobre tudo. Bora bater um papo, ter uma discussão sadia. Tamo junto, galera. Valeu! Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma